Gabriel, depois de tanto tempo você voltou a balançar as redes com a camisa de Santa Cruz, qual foi a sensação? Uma sensação muito boa, algo legal, foi um jogo bom para mim, acho que eu tive a oportunidade ali em pouco tempo, em 4 minutos de jogo, que eu entrei e ter uma oportunidade de conseguir fazer o gol é uma sensação muito especial. Vinha jogando sempre o Chicão e o Nemo, agora chegou o Pedra, jogou ontem bem, você também entrou bem, fez gol, como será ver essa disputa pelas duas posições de golante, o Cris e o Nemo? Bom, excelentes jogadores, todos os jogadores que hoje estão em Santa Cruz tem qualidade para estar jogando titular, mas eu chego com muita vontade de jogar, eu tenho a dizer que eu entrei apenas em dois jogos, não tive a oportunidade ainda de sair jogando, mas quando eu tiver essa oportunidade eu quero agarrar da melhor maneira possível, conseguir ajudar o Santa Cruz, se Deus quiser fazer muitos gols. Leandro, você, dá para ver que no ataque também tem muitos jogadores aí que estão recuperando ainda a forma física, um concurso muito grande, e como é que você avalia, já que você também está concorrendo a essa vaga, o Santa Cruz tem tanta opção para a gente ficar um jogador? Bom, é algo difícil para o treinador, a gente vem treinando da melhor maneira possível, eu sempre tento me dedicar ao máximo nos treinamentos, e quando eu tenho a oportunidade de entrar nos jogos, eu tento fazer o meu papel, que é ajudar o clube. Isso, por mais que seja um problema do treinador, é algo positivo para ele também, porque ele tem muitos jogadores hoje no Santa Cruz de qualidade, e isso é muito bom para o grupo e para o clube também. Não seria a hora de você se arriscar, então, jogar na meia, mais adiantado, coisa do tipo, como você vê? Cara, eu quero jogar, eu passei o ano passado por uma equipe de Série A, eu joguei alguns jogos, até jogos internacionais, e eu vim para o Santa Cruz com muita vontade de jogar. Eu demonstro isso, eu treino da melhor maneira possível, eu tento entrar no jogo, tento buscar o jogo, chamar o jogo, quando tenho possibilidade, tento fazer chutes de longa distância, que eu acho que é uma das características positivas minha, mas eu quero jogar, a minha vontade é chegar aqui e jogar, e eu vou tentar fazer de tudo para conseguir a vaga neste time. Luel, você está realmente motivado para jogar esse ano pelo samba? Pô, estou muito motivado, desde que eu cheguei aqui, eu disse que pela passagem que eu tive lá, eu vim para cá focado, totalmente focado em trabalhar no Santa Cruz. E eu quero que as pessoas que pensam que eu não tenho vontade, ou quem seja, que coloquem, comecem a colocar na cabeça, ou coloquem de uma vez por todas, que minha vontade é ficar no Santa Cruz, senão eu já tinha pedido para me transferir para outro lugar. Minha vontade é permanecer aqui, ajudar o grupo, e eu quero jogar da forma mais rápida possível. E quarta-feira, tem gol do lado na Ruda? Olha, eu vou trabalhar, espero que eu possa estar entre os 11, se eu não tiver, que eu possa estar ali na suplência, e se eu entrar, eu quero sim tentar arriscar um chute de fora da área, ou colocar um companheiro na cara do gol. A minha vontade é jogar, eu quero jogar, quero pegar ritmo de jogo, ter sequência de jogo, e com isso eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver um bom trabalho aqui no Santa Cruz. Um tempo você entrou no finalzinho da partida, imaginou ainda que apareceu uma chance para fazer o gol por um pouco tempo faltando para acabar o jogo? Cara, é algo que às vezes até o jogador fica ali no banco e ele quer entrar antes, né, cara? A gente não imagina entrar num jogo faltando tão pouco tempo e ter a oportunidade de tentar fazer um gol, mas acho que a jogada começou na lateral pelos meus pés, né, e eu consegui prever também, né, que a gente, acho que tem uma coisa, quanto mais você joga, mais você vai conseguindo ver o posicionamento, ver as coisas dentro de campo, e eu consegui prever que a bola poderia sobrar ali naquele momento. E graças a Deus sobrou, eu sou iluminado também, e quando eu tiver a oportunidade eu espero fazer gols.